Com apenas alguns minutinhos e utilizando a tinta spray super color expression da Tecbond, eu vou pintar esse banquinho. Agito bem a tinta na vertical e na horizontal e faço jatos curtos em toda a peça. Olha que incrível! Rapidinho já vai se transformando, é a primeira pintura desse banquinho, não apliquei seladora, nem primer, nem nada. E olha como que tá ficando maravilhoso, fácil e rápido, com um resultado incrível. Agora, utilizando a outra cor, que é o cinza petróleo, vou fazer alguns detalhes na peça. E já está quase pronto! Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. E aí 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 E aí